Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube e no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que questão importante aí, muitas vezes a pessoa acaba engordando e tem algumas dicas que eu vou falar agora para você de como secar, como emagrecer, evitar o processo de ganho de peso. Quer saber três dicas para você secar rapidamente, mais rápido que você imagina? Eu vou falar agora para você como emagrecer rapidamente com saúde. Em casa mesmo, se for o caso. Mas antes, eu vou pedir só a gentileza de você clicar no curtir. Já clicou? Muito obrigado também pela sua inscrição, clicando no sininho de notificações. Indo para 200 mil inscrições, mais de 1.400 vídeos para você. Bom, como secar rapidamente de maneira saudável? Primeiro, tome mais água. Muitas vezes a pessoa está com sede e não com fome. Já aconteceu isso com você? Você está sempre comendo, seu amigo, sua amiga? Não, muitas vezes você está com sede e não com fome. Claro, isso é importante manter a hidratação. Segundo, procure também focar mais na qualidade dos alimentos. Dificilmente alguém vai engordar comendo só alimentos saudáveis. Então, foque mais na qualidade e nem tanto na quantidade. É importante, mas o foco é qualidade, alimentos saudáveis. E terceira dica. Não fique comendo também de hora em hora, a cada duas horas. Tem pessoas que ficam comendo a cada duas horas. Isso não é bom. Por quê? Porque dessa maneira você mantém a glicemia, a insulina alta. A insulina é um hormônio anabólico, lipogênico, vai formar gordura e mantém o que? O GH, que é o hormônio do crescimento, que poderia te auxiliar na queima de gordura, ele vai estar lá embaixo. Toda vez que a insulina aumenta, o GH cai. Então, essa história de ter que ficar comendo de hora em hora, a cada duas horas ter que comer, pode te prejudicar na redução do seu percentual de gordura. Curtiu? Compartilhe e ajude mais pessoas a receber informação de qualidade gratuitamente aí no seu celular. Meu nome é Newton Nunes. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.